E aí, DJ Cris? E aí, DJ Escobar? Estúdio Paris, é a tropa do Rodolfo Fica, 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 senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Encosta nela, prende, puxa e fica só no rebolado Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro 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 Vem de quatro Fica, fica, fica de quatro Que vai começar a sequência Vem de quatro Alba, garoto, tô apertadinha Pode com calma pra não me rasgar Pode com calma Pode com calma pra não me rasgar Pode com calma Pode com calma Pode com calma Vai, pode, 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 vai, pode, pode, pode Na minha piroca que ela sente a potência, na minha piroca que ela sente a potência De quatro, vem 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 de quatro Vai ficar de quatro que vai começar Óh, garoto, tô apertadinha, pode, com calma pra não me rasgar Ó meu garoto, tô apertadinha, pode com calma pra não me rasgar Pode, 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 pode Na minha piroca que ela sente a potência Na minha piroca que ela sente a potência Puta que pariu, é o DJ Escobar, é o DJ Cris, comanda a porra toda e vira Tudo pariu, tudo pariu, tudo pariu Eu vou ser Montelezio na minha É a tropa do cordão, tropa do cordão, tropa do cordão Tchau